Pastor Robson, a morte não existia no momento da criação Deus criou o homem, o colocou no jardim do Éden Mas a morte não estava presente naquele momento Como que isso aconteceu, Pastor Robson? Porque a nossa proposta é primeiramente falar da morte física, obviamente Como é que isso se desenrolou no jardim do Éden O que provocou a morte, a existência da morte no plano terreno Nos explique, Pastor Robson, muita gente nos assistindo Querendo entender, querendo saber, a luz da Bíblia Sagrada Por que a morte abraçou o planeta Terra Amém, Pastor Jean A princípio, quando Adão e Eva foram criados Eles foram criados perfeitos Certo? Perfeitos, como nos relata o texto de Gênesis Até então sem pecado O que ocasionou a morte na realidade Foi a desobediência do homem A uma lei que Deus colocou lá no jardim do Éden Em desobediência a esta lei que Deus colocou a eles Que entrou a morte por intermédio de Adão e Eva E nós vemos isto ali em Gênesis Gênesis no capítulo 2 No versículo 16 e 17 Quando Deus dá a ordem para os dois E está escrito assim a palavra de Deus E ordenou, olha a ordem de Deus Ordenou o Senhor Deus Ao homem dizendo De toda a árvore do jardim Comerás livremente À vontade Coma tranquilo De toda a árvore do jardim Mas Da árvore do conhecimento do bem e do mal Dela não Olha aí Dela não Comerás Porque no dia Em que dela comeres Certamente morrerás Então aqui está a ordem de Deus Para não comer De uma árvore Não é pastor Jean? Aqui começa a entrar a morte Na humanidade Por desobediência a este mandamento Vamos fazer um pensamento hipotético aqui Porque Se Deus colocasse Mil e uma Vamos colocar um pensamento hipotético Mil e uma Espécies de árvores E esta uma Das mil É a única que Deus disse Não toque nelas Nem coma Não coma ela Olha só Que coisa interessante nós temos aqui Porque o homem Tinha tantas coisas Tantas árvores Tanto alimento ali Tanto fruto para se comer E foi tocar justamente naquele Que Deus disse Deste não comereis Então por intermédio Dessa desobediência Entrou a morte Por intermédio de Adão Perfeito pastor Robson Ficou muito bem claro Que Deus cria o ser humano Deus cria o homem Depois coloca a Eva Para caminhar Eva Ela preenche a lacuna Que havia No coração do homem O homem Era um ser incompleto Sem a mulher E Deus sendo perfeito E nos conhecendo Ele então Coloca a mulher Ao lado do homem Não existia morte Mas por conta da desobediência Muito bem explicado A morte Ela abraça O planeta terra Então fica para nós Claro que a morte Não tinha acesso ao planeta Ela não existia Mas ela teve Ela penetrou no nosso planeta No plano terreno Por conta da desobediência Do homem E ninguém está isento Pastor Robson Da morte A morte não escolhe o pobre Não escolhe o rico A morte não faz sorteio Ela chega para todos nós E algo que eu quero pontuar aqui Pastor Robson É que a morte Ela vence O ser humano A morte Ela vence A beleza Porque por mais que o ser humano Lute Contra O tempo Ele é vencido pelo mesmo O relógio nos vence Nós estamos sujeitos ao tempo O cronos O homem tem que obedecer o tempo Existem limites O Senhor impôs limites Então por mais que você se cuide Você percebe que o tempo está te vencendo As rugas vão aparecendo Então o tempo vence A beleza física Abraão teve que enterrar sar um dia Apesar da beleza de Sara Chamar a atenção das pessoas Que cercavam a sua vida Um dia Abraão teve que sepultá-la O tempo também vence A força do braço Por mais que sanção tenha feito Por mais que sanção tenha realizado Ele teve que ser sepultado um dia O tempo também vence As nossas habilidades A sabedoria Porque um dia Salomão Teve que ser enterrado Então ninguém consegue Fintar a morte Ninguém consegue driblar a morte O tempo nos vence Mas existe alguém Que comanda o tempo Aquele que está acima do tempo Aquele que está acima do cronos E do cairós Aquele que tem o domínio Nas suas mãos Então a morte penetra Como punição O Senhor pune a raça humana Por conta da desobediência Todo pecado tem o seu resultado Tem as suas consequências Deus perdoa o homem Pastor Robson É verdade Mas ele terá que abraçar as consequências Ele terá então que dar conta A recompensa chega Pelos seus erros Pelos seus enganos Pelas suas mazelas Pelos seus equívocos Então a morte entra Ela penetra no planeta Depois que Adão Juntamente com a sua esposa Desobedece Perempitoriamente A ordem que Deus tinha estabelecido Conforme o autor do Gênesis Pontua para todos nós Então nós pontuamos aqui De forma bem dinâmica A morte física A morte física Chega para o ser humano Mas Jesus Cristo Conquista na cruz do Calvário A vida eterna E outra coisa Pastor Robson Que me chama a atenção É que o ser humano Quando ele Recebe um diagnóstico Ele luta Com todas as suas forças Usa de todos os seus recursos De todos os meios Para se safar da morte Por que que o ser humano Você que me assiste Por que que o ser humano Ele combate Ele se empenha Para tentar Fintar a morte Por que ninguém Deseja a morte Porque a vida é bela A vida é uma dádiva Pastor Robson A vida é um presente O autor da vida Nos presenteou Você respira O seu coração bate O sangue circula Pelas suas veias Porque você foi Porque você foi presenteado Mas a morte Pode bater A porta do vizinho Mas o vizinho Pensa a mesma coisa Acerca da sua vida Você acredita Nós acreditamos Pastor Robson Que a morte É apenas para o vizinho Mas o vizinho Pensa a mesma coisa De nós Eu quero que a enfermidade Chegue Mas primeiro Na casa do vizinho E você Pensa a mesma coisa Por que que o ser humano Luta contra a morte É simples a resposta A resposta é simples Porque nós não fomos criados Para morrer A morte Como já dito Veio como recompensa A morte É a paga Do pecado O salário Do pecado É a morte Conforme Paulo Nos informa Na sua carta Os romanos Capítulo 6 E versículo De número 23 Mas Jesus Cristo Pastor Robson Ele Venceu a morte Em todas as suas etapas Como é que Jesus Venceu a morte Em todas as suas etapas Somente o autor Da vida Somente Cristo O todo poderoso Poderia vencer a morte Em todas as suas etapas Jesus vence a morte Pastor Robson Primeiro No seu início Estágio inicial Quando ele cura A filha de Jairo Jesus Vence a morte No seu segundo estágio Quando ele Ele ressuscita Ao filho da viúva De Naim Ali nós temos Um milagre duplo Ou um duplo milagre Lucas capítulo 7 A partir do versículo 11 Porque Jesus Teve que Ressuscitar o moço E curar A doença Que provocou a morte Você já parou Para pensar nisso Você que me assiste Jesus ressuscita o moço E devolve o mesmo Nos braços Da viúva Mas não bastava Jesus apenas Devolver alma Espírito Para o corpo Do jovem Ele teve que Curar a enfermidade Que provocou a morte E devolver alma Espírito Então trata-se De um duplo milagre Jesus então Agora Ele vence a morte Ele tripudia Sobre a morte No seu segundo estágio Mas agora Jesus vai vencer a morte No seu terceiro estágio Quatro dias da sepultura João capítulo 11 Jesus Cristo Dá A sua voz Ele verbaliza O comando O poder está Nas suas palavras Ele diz Lázaro sai Para fora Jesus vence a morte O domínio O poder está Em suas mãos A morte Não pode detê-lo Antes de ressuscitar Ele já mostrou E provou Que ele tem a chave Que ele tem o domínio Que ele manda Aprender E manda soltar Ele dá vida E também faz Descer a sepultura A morte penetrou Mas Jesus Cristo Tem o remédio Ele ressuscitou Nos dando Vida Eterna Bendito seja O nome de Jesus Cristo O nosso assunto Hoje A nossa temática É nada mais Nada menos Do que os três tipos De morte A luz da Bíblia Estamos falando Sobre a morte física Pastor Robson Por favor Amém Pastor Jean Já falou bastante Da morte física Falou Que não escapa Da humanidade Todos estamos sujeitos E eu me lembrei Do texto Pastor Jean De Eclesiastes Salomão disse A respeito Do corpo humano Eclesiastes 12 Gostaria que você Acompanhasse comigo Eclesiastes 12 Onde Salomão Ele fala Né No seu livro Aqui de Eclesiastes Da vida perene Do ser humano Corpo do homem Ele diz assim No verso 1 Do capítulo 12 Lembra-te também Do teu Criador Nos dias Da sua mocidade Antes Que venham Os maus dias E cheguem os anos Dos quais venham A dizer Não tenho neles Contentamento Antes que escureçam O sol Olha aí A luz E a lua E as estrelas E tornem a vir As nuvens Depois da chuva Cada simbolismo Aqui que Salomão coloca Ele está falando Do corpo humano Também da sua Da sua família Por exemplo O sol aqui Escurecer É o pai De uma pessoa falecer A luz Seria a juventude Da pessoa Que vai embora Porque a luz Apaga um dia A respeito do corpo Né A lua Seria a mãe Aqui que também Morre O certo O natural É morrer primeiro os pais Né Então a lua Indo embora antes Depois as estrelas Também vão embora Que são os irmãos Da pessoa E tornem a vir As nuvens Depois da chuva Né As mesmas coisas Que voltam a acontecer Naquela geração Né Dia após dia Acontece a mesma coisa No verso 3 ele diz No dia em que tremerem Os guardas da casa Olha aí Os guardas da casa Os ossos Da pessoa Né Fica Muito fraco Aí ele diz E se curvarem Os homens fortes Os músculos Cessarem os moedores Vai ficar banguelo Não tem jeito Meu querido Minha querida Vai ficar banguelo Vai cair os dentes aí Mas hoje tem implante Pastor Robson O negócio está avançado Se cair a dentadura Fica banguelo Mas tem dentadura Tem implante Mas o que acontece É que o corpo Ele vai se degradando Com o tempo E Salomão mostrando Que o corpo não é nada Esse corpo Que a gente habita nele Por enquanto Né Então E continua dizendo assim Os moedores Por já serem poucos Escurecerem os que olham Pelas janelas Os olhos E as portas da rua Se fecharem Por causa do baixo ruído Da moedura Ou seja Os ouvidos O som Os ouvidos E se levantar A voz das aves Eu me lembro Meu avô Quando eu morava Na Vila Resende Ali Quatro horas da manhã Ele estava de pé Oitenta e poucos anos de idade Antes das aves cantarem Ele já estava de pé Olha o que Salomão está dizendo Observe o seu velhinho Se você tem aí na sua casa Você vai ver se ele não acorda bem cedo É o que está se cumprindo A palavra aqui E todas as filhas da música Né Se abaterem aí Ou seja Os pássaros Como também Quando temerem o que está no alto O medo Houver espanto no caminho Qualquer barulhinho Fica com medo Né E florescer a amendoeira Você já viu um velhinho Com a amendoeira florescida Já Você olha pra ele Assim você vê o cabelinho branco Porque se você olhar Pra uma árvore de amendoeira Pastor Jean Você vai ver que ela é branquinha Em Israel A primeira árvore A florescer antes do verão Antes das demais Era a amendoeira Anunciando uma nova fase Então o cabelo branco Está anunciando Que uma nova fase vai chegar Ou seja Está partindo quase pra eternidade Uma nova fase Né E o gafanhoto For um peso Né Porque a força vai embora Perecer o apetite Não sei se você já notou Isso daí também Pastor Jean Porque o pessoal Começa a perder O apetite A vontade de comer Olha o que Salomão Está dizendo É tudo que a gente vive É tudo que está passando aqui Porque o homem Se vai a sua casa eterna E os pranteadores Andarão rodeando Pela praça Antes que se rompa O cordão de prata Olha aí Coluna vertebral E se quebra o copo de ouro Coração E se despedaça O cântaro Junto a fonte A cabeça O crânio E se quebra a roda Junto ao poço Ou seja O corpo cai Por terra Aí o texto No verso 7 diz E o pó volte à terra Como era E o espírito Volte a Deus Que o deu Olha só a perenidade Pastor Gia Do corpo humano Salomão está descrevendo aqui Foi um grande homem Um sábio Dizendo que a morte O corpo Ele é perene Vai chegar pra todos Só tem uma saída O Jean já disse aqui Jesus venceu a morte O inferno Ressuscitou o terceiro dia E ele disse Quem crê em mim No último dia Eu o ressuscitarei Glória a Deus Deus abençoe Exatamente isso Corroboro com o pastor Robson Aqui Um dia Um dia Nossa senha Será chamada Alguém diz que nós estamos Copola Numa fila invisível Da morte E a qualquer momento A sua senha Pode ser anunciada No telão da eternidade E o que compete a nós Diante dessa realidade Nos apegarmos A Cristo Pastor Robson Machado Tem muita gente Querendo saber um pouco mais Sobre a segunda modalidade De morte A morte espiritual O que vem a ser Pastor Robson A morte espiritual A luz da Bíblia Por favor Amém pastor Segundo a palavra de Deus A luz da Bíblia aqui Nós vemos em Gênesis mesmo Aqui Em Gênesis 3 Eu sempre gosto de ler Pastor Esse é meu jeito aqui Eu gosto de ler Amém Mostrar para o povo aqui Onde entrou essa morte Tríplice Morte física Que já falamos A morte espiritual Que vamos tratar agora E depois a morte eterna No verso 6 Do capítulo 3 De Gênesis Diz assim E viu a mulher Que aquela árvore Era boa Para se comer Agradável aos olhos E árvore desejável Para dar entendimento Tomou do seu fruto Comeu E deu também ao seu marido E ele comeu com ela Então foram abertos Os olhos de ambos E conheceram Que estavam nus E cozeram folhas de figueira E fizeram para si Aventais O 8 diz E ouviram A voz do Senhor Deus Que passeava no jardim Pela viração do dia E esconderam-se Adão e sua mulher Da presença do Senhor Deus Entre as árvores Do jardim E chamou o Senhor Deus A Adão E disse-lhe Onde estás? Então a morte espiritual Ela entrou aqui Porque a comunhão Com Deus Que eles tinham Era contato direto Antes dela comer De eles comerem Do fruto desta árvore Ao comerem Imediatamente Morreram Espiritualmente Ou seja A comunhão com Deus O contato com Deus Direto Foi interrompido Esta é a morte espiritual Então a comunhão com Deus Foi rompida Pode ver que eles estão Se escondendo de Deus Com medo de Deus E Deus vai atrás deles Em busca do jardim E esse texto Está dizendo Que o Senhor Fez uma pergunta Onde estás? Não é que o Senhor Não sabia O Senhor Ele é o todo poderoso Ele tem Um dos seus atributos É a onipotência Onipresença Onisciência Onisciência Ele tem todo o conhecimento Pastor Jean Então ele sabe De todas as coisas Não é que ele não sabia Onde que estava o homem Ainda mais atrás de árvore Então Ele está perguntando Para que Adão e Eva Viessem se responsabilizar Do ato que eles cometeram Para que assim pudessem Novamente Terem contato com Deus E aí recomeçar Novamente Uma comunhão com Deus Por intermédio do que? Eu vejo aqui Pastor Jean Assim meio oculto Assim O arrependimento Deus estava buscando Um arrependimento Para um reinício Desta morte espiritual Que entrou Por intermédio de Adão e Eva Nessa desobediência Então o homem morreu Espiritualmente Imediatamente Após comer Da árvore Do conhecimento Do bem e do mal Porque a morte física Ela não é imediata A morte física Ela demora Para você ter uma ideia Adão viveu novecentos e poucos anos Então demorou a morte física E a gente não morre imediato Pode ser que eu dure aí Setenta Oitenta anos Noventa Não sei quanto Deus tem Mas Uma hora vai chegar Mas é gradativa A morte física A morte física Mas a morte espiritual Não A morte espiritual É imediata E tem Está cheio de gente Pastor Jean A humanidade A maioria da humanidade Ela está morta Espiritualmente falando Estão bem Tem as suas fazendas Tem as suas mansões Os seus belos carros E isso É muito bom É muito bom Mas A felicidade É uma felicidade ilusória Porque eles estão mortos espiritualmente Eles precisam de alguém Para ressuscitar Esta morte espiritual Pastor Jean Essa A palavra aqui de Gênesis Que a gente vê aqui O que me chama a atenção Pastor Robson Na morte espiritual É que ela é experimentada Ainda em vida Enquanto você vive Você experimenta A morte espiritual Como isso acontece O homem é composto De corpo, alma e espírito O homem é um ser Tricotômico Corpo, alma e espírito O corpo Esta embalagem A alma com as suas carências Cinco sentidos Tato, olfato, paladar Visão e audição A alma tem contato Com o mundo externo Com o mundo físico Através do corpo Mas agora nós temos O terceiro elemento Que é o espírito do homem Como é que o ser humano Pode ter comunhão com Deus Pastor Robson O ser humano consegue Se relacionar Com o Criador A criatura Tem condições De ter comunhão Com o Criador Através do seu espírito Muito bem colocado Por você As vezes a pessoa Tem posses Fazendeiro Tem uma conta expressiva Veste bem Come bem Mora bem Mas Vive No mar da depressão E aí você fica Se perguntando Por que essa pessoa Que pelo menos Na minha ótica Casou bem Mora bem Come bem Tem um carro bacana Que chama a atenção Dos homens Mas vive depressiva Vive chorando Para os cantos Por que que muitos ricos Se suicidam Por que que muita gente Famosa Tira a sua própria vida Interrompe a sua existência Porque o seu terceiro elemento Está dormente A luz da Bíblia Sagrada Aqueles que não tem Comunhão com o Criador Está morto Efésios capítulo 2 Paulo vai nos dizer Estando vós mortos Nos vossos delitos E pecados Ele vos vivificou Então como é que o homem Pode ter Comunhão com o Criador Através do seu terceiro elemento Do seu espírito O ser humano pode se relacionar Com Deus Quando Jesus Cristo Passa a fazer morada Na sua vida O seu espírito Está dormente Repetindo Enquanto nós Não nos rendemos Ao Criador Enquanto o Espírito Santo De Deus Não habita no homem O mesmo está morto Ele é um vivo morto Como bem colocou O pastor Robson Mas quando nós Reconhecemos O sacrifício de Cristo Quando nós Reconhecemos O sacrifício realizado Na cruz do Calvário O nosso espírito Que é o nosso veículo De comunicação Ele então Se reativa Ele passa a ter vida Porque o terceiro elemento Foi alcançado Por essa razão Pastor Robson As vezes nós olhamos Para alguém Que entra na igreja O cidadão Ganha um salário mínimo Não mora bem Não tem uma conta expressiva E ele consegue sorrir Para as pessoas Porque ele tem vida Com Deus O seu espírito Não está morto Não está paralisado Dormente Engessado O seu espírito Se relaciona Com o Criador Então você Que me assiste Se você ainda Não se rendeu A Cristo A sua oportunidade Chegou Você ainda respira O Senhor pode mudar A tua história O homem Só pode ser pleno O ser humano Só pode ser completo Quando ele Passa a ter Contato Quando ele Passa a ter Vida No seu espírito E isso Só é possível Quando nos rendemos A Jesus Cristo Enquanto o homem Não se rende a Cristo Enquanto o homem Não reconhece O sacrifício De Cristo No Calvário Ele está morto A luz das escrituras Nós somos Mais ou menos Pastor Robson Como aqueles Zumbis Que participaram Daquele Daquele Vídeo gravado Pelo Michael Jackson Thriller Sai aquele monte De zumbi Da sepultura Morto Vivo Aquele negócio Estranho Então enquanto O ser humano Não se rende a Cristo Não se dobra A sua palavra Ele é um zumbi Ele vive Mas está morto Ao mesmo tempo O propósito De Deus É que o homem Seja pleno Mas isto Só é possível Quando reconhecemos Que Cristo Foi enviado Pelo Pai Para dar a nós Um endereço Eterno Estamos de volta O programa O Refúgio da Graça E hoje O nosso assunto É muito importante Os três tipos De morte A luz Da Bíblia Sagrada Qual é a terceira Modalidade de morte Já falamos sobre A morte física A morte espiritual E agora O pastor Robson Machado Falará sobre A terceira Modalidade de morte Para você Que está Aguardando Ansiosamente Por favor Robson Machado Atenda O pedido Dos nossos ouvintes Dos nossos Telespectadores Das pessoas Que apreciam O programa O Refúgio da Graça E discorra Sobre a terceira Modalidade de morte Certo Vamos dar uma resumida Então pastor Jean Resumindo Morte espiritual Separação Imediata De Deus É o homem Que está Sem comunhão Com Deus Morte física É aquela Em que todos Vamos morrer Morte A terceira Morte É a morte Eterna Né A pessoa Que morre Sem Cristo Sem ter Um novo Nascimento Em Cristo Ela passa A viver Separadamente Por toda Eternidade Separadamente De Deus É O texto De Lucas 16 Vai dizer Que vai estar Né Ali no No inferno Chamado de Rades Do grego Rades Né Região dos mortos Onde aquele rico Estava Em tormentos É ali onde Que vai estar Uma pessoa Que rejeitou O evangelho Que vai rejeitar O evangelho Em vida Então morrendo Estará Eternamente Morto Ou seja Morto Longe Da comunhão Do contato Com Deus Após ali Vai ficar Um período Ali Depois vai Passar pelo Trono branco Para ser julgada Apocalipse 20 Então Ressuscitada E ser lançada Com esse corpo Ressurreto Em pecado Até aquele Que morreu Eternamente Sem Deus Vai ser Ressuscitado E a Bíblia Chama de Segunda Ressurreição Só que vai ser Lançado Não no Rades Que é um lugar Intermediário Dos mortos Né Mas depois Do trono Branco O julgamento Vai ser Lançado Com corpo Alma No lago De fogo E a Bíblia Chama de Geena Pastor E aí Eternamente Sem Deus Então Meu irmão Minha irmã Eu acho Que Não é Tempo Né Nunca foi Tempo De se Brincar Né Das coisas Espirituais Mas a gente Vê que Hoje em dia A gente Fala do Evangelho A gente Fala de Cristo E poucas Pessoas Dão Ouvidos A palavra Dos Pregadores Aqueles Que estão Anunciando Que só Jesus Só por Intermédio De Cristo É que Nós podemos Ter comunhão Novamente Com Deus É o que Paulo Diz em Romanos Capítulo 5 É quando A gente Era inimigo De Deus Mas por Intermédio De Cristo Ele nos Reconciliou E temos Paz com Deus Porque a Humanidade Está perdida E sem Deus Esta morte Eterna A gente Tem que Dar um Jeito Nela Porque Jesus Já deu Quem Que tem Que Dar o Passo É você É você Que tem Que se Decidir Por Cristo Ou então Você vive Eternamente Sem Deus Porque Deixa eu te Dizer uma Coisa Se alguém Te disse Que você Vai morrer E vai Acabar Tudo É uma Mentira É uma Heresia Muito Grande E Satanás Colocou No nosso Meio Essa Heresia Justamente Para enganar A humanidade Você tem Uma alma Espiritual E esta alma Espiritual Que é a sua Pessoa A sua Personalidade Reside Na sua Alma Na sua Alma A sua Psique Tem sentimento Intelecto E vontade É esta alma A sua Pessoa Que vai Dar conta Diante Deus Ela é Espiritual E não Vai morrer Não Vai estar Numa Eternidade Sem Deus E nunca Vai acabar Então Meu amigo Minha amiga Se eu fosse Você Eu entregaria Abrir o seu Coração A vida Do Senhor Jesus Cristo Foi um Sacrifício Tão grande Pastor Jean Que Esse Desprezo Por esse Sacrifício É que vai Julgar a Pessoa Não é Porque a Pessoa É pecadora Mas é O desprezo Pelo que Cristo Fez Que vai Ocasionar Um grande Julgamento Na vida Dessa Pessoa Então Entregue a Vida Para Jesus Não perca Tempo Não Aí Deus Te livrará Dessa morte Eterna Essa morte Eterna Ela é Real É bíblica E ela Ela vai Acontecer A qualquer Momento Deus Abençoe Pastor Jean Muito Obrigado Por tudo Em nome De Jesus Amém Pastor Robson Então Você conheceu Um pouquinho Da terceira Modalidade De morte Através Da reflexão Do Pastor Robson Machado A morte Eterna Morte Física Morte Espiritual E morte Eterna Então Salário De Romanos Capítulo 6 Versículo 23 Pastor Robson É um salário Que eu nunca Quis receber Nem eu Você que trabalha Você que é assalariado Você anseia Pelo dia Do pagamento Você aguarda Ansiosamente O vale O dia 5 O dia 15 O dia 20 O dia 30 O dia que você recebe Mas esse salário Essa recompensa De Romanos Capítulo 6 E versículo De número 23 Eu não pretendo Receber Jamais Porque esse salário O salário do pecado É a morte E segundo a ONU Organização das Nações Unidas A cada minuto Aproximadamente 120 pessoas Ou por que não dizer Aproximadamente 102 pessoas Partem para a eternidade A cada 60 segundos 102 pessoas Segundo a ONU Partem para a eternidade As luzes se apagam Para muitos E muitos Que partem Dessa terra Partem para A condenação Eterna E o nosso convite O convite do Cristo Que está usando A nossa vida Nesta noite Através dessa rádio É o convite Mais sublime Mais importante Da nossa existência O convite De fazer parte Ou para fazer parte Daqueles que vão Morar No céu Essa é a minha Consideração final A minha reflexão E eu quero Te convidar agora A curvar A sua cabeça Daqui a pouquinho O pastor Robson Também Se despedirá Ele vai fazer As suas considerações Finais Deixar o seu contato Vai falar com vocês Aí Mas antes Eu quero Te convidar A curvar A sua cabeça Você que talvez Esteja Num leito De dor Em processo De separação Com uma causa Na justiça A sua vida Sentimental Foi destruída O mal Parece prevalecer Parece que Não há mais saída Mas o Deus Que nós estamos Invocando Aqui nessa noite É aquele Que jamais Perdeu Batalha É aquele Que intervém Para dar ganho De caos Ele disse Através da boca De Isaías No capítulo 43 No versículo 13 Antes que houvesse Dia eu sou E não há quem Faça escapar Das minhas mãos Agindo eu Quem impedirá